Meu nome é Carlos Alberto Barros Franco, sou epidemiologista, muito amigo do Alberto Araújo, com quem eu tive um contato bastante longo, bastante profícuo, e na realidade é para falar sobre a perda que nós tivemos hoje, dia 7, desse grande profissional e desse grande amigo. Na realidade, para aqueles que não sabem, o Alberto Araújo teve uma formação médica bastante eclética. Inicialmente, ele fez medicina social, fez pela Fiocruz, depois ele fez medicina de trabalho pela UF e, em seguida, ele fez pneumologia sanitária, de novo pela Fiocruz. A formação dele inicial não foi, basicamente, na área de pneumologia. Foi assim que eu conheci o Alberto. Na realidade, eu era da pneumologia, do Instituto Universitário do Fundão, e ele era da medicina de trabalho. Trabalhava, na época, com um amigo comum e um dos grandes líderes da pneumologia, que foi o professor Alfredo Lemery, e nós, então, tínhamos com esse contato porque ele fazia leitura de radiografias de tórax de pacientes que tinham contato com a sítica e que desenvolveram silicose. E, mais tarde, já, então, eu, chefe de serviço de pneumologia do Hospital do Fundão, diretor do hospital, me nomeou para coordenar uma comissão, que era uma comissão que tinha por objetivo transformar o Hospital do Fundão num hospital livre de tabaco. Na realidade, na época, embora a gente pareça incrível, todo mundo fumava. Fumava médico, fumava doente, de forma enfermeira, todo mundo fumava, e o objetivo era, já existia uma consciência da luta de tabaco e transformar o hospital em um hospital não fumante. Uma vez, eu tive que constituir, portanto, uma comissão com esse objetivo e me lembrei do Alberto, do Alberto porque eu precisava de um profissional sério, como ele era, e profissional que tivesse experiência em medicina de trabalho, sempre ajudava nesse contato. E, assim, foi feito. Nós criamos essa comissão e o Alberto desenvolveu um trabalho fantástico, visitando o hospital inteiro, andares, enfermarias, serviços, e, frequentemente, nós não éramos bem recebidos, porque muitas pessoas fumavam. Mas o fato é que, depois desse trabalho de noturno, do qual o Alberto teve um papel fundamental, o diretor do hospital, então, fez uma reunião e, então, tomou a decisão de transformar, naquela data em diante, o hospital do Fundão livre de tabaco. Então, ele demonstrou entusiasmo nesse momento muito grande, uma proficiência excepcional e, então, na época, todos nós, evidentemente na época liderado por mim, conseguimos trazer o Alberto para o serviço de pneumologia, onde ele veio trabalhar e, aí, começou a desenvolver o trabalho importante exatamente nessa área de tabagismo. E nós começamos a discutir o que nós podíamos fazer além disso e tivemos a ideia, juntos, de criar o que hoje existe chamado NET, Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo. E a ideia do NET era exatamente desenvolver todos os trabalhos relativos ao tratamento do tabagismo, em relação à prevenção do tabagismo, não só no hospital universitário, mas também na universidade e também nas nas comunidades que tinham ligação com o fundão, como era a favela da Maria. No primeiro momento, fui o coordenador do NET e o Alberto me ajudou muito, porque, na época, eu acumulava a chefia de serviço e a coordenadoria do NET. O Alberto, ele praticamente tocava o NET no primeiro momento, digamos assim, sozinho. Quando eu me aposentei da faculdade de medicina, então, já na época, existia no hospital universitário, então, o Instituto de Doenças do Tórax, o NET já pertencia, na época, ao Instituto de Doenças do Tórax, e ele assumiu, então, a diretoria do NET. Daí em diante, ele continuou deslanchando, passou, então, a fazer um trabalho extremamente interessante, a parte de ensino, pesquisa e assistência dentro da universidade, e ele, com a grandeza e as ideias que tinha, ele passou a ter uma importância a nível de Brasil. Então, ele passou a ser lido das grandes campanhas anti-tabagistas, em todo o Brasil. Nessa ocasião, também, eu já estava como professor titulado a PUC, e eu convidei o Alberto para organizar um curso na PUC de controle de tabagismo para a área de saúde. Então, era para médicos, para enfermeiros, para psicólogos, para psicoterapeutas, e esse curso foi um curso de um enorme sucesso. Nós tínhamos, era um curso de sábado, nós ficávamos em tempo integral, de oito às seis, um sábado, os largos, os alunos, e recebemos alunos de praticamente todos os estados do Rio de Janeiro, todos os municípios do Rio de Janeiro, e nós tínhamos, a nível presencial, mais de cem alunos. Então, eu tive a oportunidade, como organizador desse curso, junto com o Alberto, de observar a liderança dele nesse curso. Então, foi extremamente rico esse período, e ver, então, a grande liderança, o modelo que ele transmitia para os médicos, o entusiasmo que ele transmitia para os profissionais que, na época, estavam querendo lutar o tabagismo. E eu observava isso, não só nas aulas, como nas mesas redondas, como durante o almoço, que nós fazíamos todos nós juntos. Então, foi um momento extremamente profícuo. Isso foi realmente aumentando muito, cada dia mais, a nossa amizade e a minha admiração pelo Alberto. Daí para frente, ele atingiu realmente uma divulgação nacional e até internacional. Ele foi o responsável pelas comissões de tabagismo, tanto da Sociedade do Rio, da Soterje, já não mais na minha presidência. Ele também teve, depois, coordenando a Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. E aí ele fez, foi uma pessoa que fez inúmeros trabalhos, publicou inúmeros livros. E eu tive a honra de participar, convidado por ele, por outras pessoas, evidentemente, da SBT. E eu tinha um contato muito próximo da coisa. Então, foi um contato que extrapolou muito a área médica. A minha admiração também extrapolou muito a admiração por um profissional competente, sério, trabalhador. Mas, criou um vínculo de admiração e de amizade entre nós. Acredito que um pouco por parte dele e, certamente, muito por parte minha. Então, em linhas gerais, eu acho que isso resume de uma maneira muito resumida. O Alberto foi um profissional que se desenvolveu muito na parte também científica e acadêmica. Ele fez o seu mestrado, ele fez o seu doutorado, ele teve um cargo muito importante, que foi um cargo de fellow do Environment Occupational Medicine, do Montsenay School of Medicine. Então, foi realmente um indivíduo que, provavelmente, nos últimos 40 anos, foi um dos líderes mais importantes no Brasil nessa luta anti-tabásica, embora, evidentemente, tenhamos muitos outros. E eu tive o prazer de participar junto com ele, de aprender muitas coisas com ele, não só cientificamente, na área do tabaco. Me ajudou muito a publicar muitos artigos. Sempre que ele me convidava para escrever um livro ou um artigo, ele fazia algumas correções absolutamente pertinentes e sempre complementavam muito o texto que eu tinha feito. Então, cada um desses artigos que eu fiz sobre o tabagismo, eu tenho que agradecer a participação dele nesse aprimoramento dos textos que foram feitos. Então, falar do Alberto, digamos assim, no sentido médico, eu procurei escolher uma palavra. Que palavra simbolizaria o Alberto, que praticava a medicina, que eu acompanhei durante todos esses inúmeros anos? Porque eu fiquei com dificuldade de achar uma palavra. Eu pensei em algumas que eu vou ler para vocês. Eu achei uma pessoa solidária, comprometida, trabalhador, humilde, competente, sonhador, poeta, realizador, criativo, puro. Mas foi difícil escolher. Eu não consegui realmente escolher essa palavra. Então, eu vou terminar essa minha fala de hoje, essa conversa com vocês, num momento muito triste para mim. Eu tenho certeza que para todos. Falando mais como amigo. Isso me pareceu mais fácil. Então, para mim, ficou melhor definido como um grande amigo. Eu acabo usando palavras de outro, porque geralmente, nesses momentos, a gente procura pessoas que têm a capacidade de transmitir mais do que nós. E eu utilizo as palavras de Sampick Superry, que dizem amigos que passam por nós, que não vão só. Não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, adeus, querido amigo. Obrigado. 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 Obrigado.